Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, Jesus me comprou, o seu sangue lavou Eu vou morar no céu Jesus me prometeu que o dia Ele iria voltar Eu estou ansioso, eu estou aguardando Ele vir me chamar Porque Ele é fiel e as Suas palavras jamais vão falhar Se Ele te prometeu pode esperar, irmão, porque Ele é fiel Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Jesus me comprou, o seu sangue lavou Eu vou morar no céu Anda expresso da verdade, tocando no seu coração E você, meu amigo, que está aí sofrendo na escuridão Venha hoje mesmo, aceita Cristo no teu coração Que o passado Ele apaga e pra tua vida Ele tem solução Basta só nele crer e aceitá-lo de coração Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu E você, meu amigo, que está aí sofrendo na escuridão Venha hoje mesmo, aceita Cristo no teu coração E o passado ele apaga, e pra tua vida ele tem solução Basta só nele crer e aceitar de coração Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Jesus me comprou, o seu sangue lavou Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, Jesus me comprou, o seu sangue lavou Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu